Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal liberou 100 milhões de reais para o seguro rural deste ano. Os recursos vão beneficiar principalmente as culturas de verão e frutíferas. Até o primeiro semestre, foram destinados 90 milhões de reais para o pagamento do seguro de culturas de inverno, com destaque para o milho, segunda safra e do trigo. Mais de 15 mil produtores foram beneficiados. Para o próximo ano, o Ministério da Agricultura solicitou um orçamento de 550 milhões de reais para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. O pedido é parte do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, anunciado em junho pelo governo federal. A balança comercial brasileira registrou o melhor julho da série histórica, que começou em 1989. O acumulado do ano já registra um superávit de 42 bilhões e meio de dólares, também recorde para o período. Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com um saldo positivo superior a 6 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os 18 bilhões de dólares. E o país importou mais de 12 bilhões de dólares em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de 42,5 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história, superando o recorde de 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de 55 bilhões de dólares para mais de 60 bilhões de dólares a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo, recorde, de 47,5 bilhões de dólares de 2016. Acho que é uma expectativa realista, claramente. A gente está no sétimo mês do ano, a depender do comportamento, ela, se necessário, pode ser revista, mas dentro aqui dos diversos estudos que nós realizamos, é uma expectativa confiável. O ritmo da balança comercial em 2017 pode ser explicado pelo aumento dos preços das commodities, produtos básicos como soja, minério de ferro e petróleo, que são cotados em dólar. A exportação de alguns desses produtos também deu um salto. No caso das vendas de itens básicos, o destaque ficou com milho, minério de cobre e petróleo bruto. As exportações de manufaturados também apresentaram aumento expressivo, alavancadas por produtos como óleos combustíveis e tratores. A balança ainda contou com o desempenho dos semi-manufaturados. Óleo de soja bruto, ferro e aço puxaram o resultado da balança comercial para cima. Redução de 50% da fila de espera por uma cirurgia nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Esse foi o resultado de uma reorganização na gestão dessas unidades. Veja na matéria de Natália Mello. Dona Maria Glória passou a vida sofrendo com dores no joelho. Muita dor, joelho inchado, perna inchada, não podia andar direito, as pernas estavam muito inchadas, muita dor nos ossos. Já seu Idelmar Souza descobriu um câncer neste ano. A cirurgia para remover o tumor pelo Sistema Único de Saúde veio mais cedo do que ele esperava, menos de um mês após a internação. Agradeço a Deus e a equipe do hospital, que foi muito bom. Como é que foi o atendimento aqui para o senhor? O atendimento foi bom, nota 10. Seu Idelmar e Dona Maria foram operados no Hospital Federal de Ipanema, que só no primeiro semestre do ano realizou mais de 4 mil cirurgias. Em 2017, o número de cirurgias aqui no Hospital Federal de Ipanema cresceu 26% com relação ao primeiro semestre do ano passado. É o maior índice dos seis hospitais federais aqui do Rio, que juntos realizaram mais de 23 mil cirurgias este ano. Uma concentração de esforços, tanto do ponto de vista administrativo, nessa limpeza, digamos assim, da fila, como dos médicos e da enfermagem para fazer alguns sábados de cirurgia, para tentar andar mais rápido. De janeiro a junho deste ano, a espera cirúrgica dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro caiu para a metade, de quase 17 mil para cerca de 8 mil cirurgias. Além dos procedimentos cirúrgicos, os hospitais registraram ainda mais de 400 mil consultas ambulatoriais e cerca de 54 mil atendimentos de emergência. Atendimentos em oncologia, ortopedia e cardiologia são os mais procurados nos seis hospitais. Por meio de um convênio entre o Ministério da Saúde e algumas instituições credenciadas, como aqui no caso do Rio de Janeiro, em especial o Hospital Cílio Libanês, está nos apoiando, num planejamento estratégico para a gente implementar isso de forma mais eficiente possível para o sistema. Depois de colocar uma prótese no joelho, Dona Maria espera agora realizar o que antes parecia impossível. Não dá para andar, agora eu vou andar se eu quiser. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho